O Conselho Nacional de Trânsito anunciou na última sexta-feira novo prazo para implementação da placa veicular padrão Mercosul em todo o território nacional. Agora, os estados e o Distrito Federal terão até o dia 31 de janeiro de 2020 para se adaptarem a um novo padrão. O CONTRAN definiu que o novo modelo de placa de identificação veicular será exigido para veículos novos ou, no caso dos veículos em circulação, quando houver mudança de município ou ainda se a placa for furtada ou danificada. De acordo com o CONTRAN, a nova placa contém itens de segurança, como o CARE-CODE, que possibilita a rastreabilidade, dificultando a sua clonagem e falsificação. Atualmente, a nova placa está presente em sete estados brasileiros, sendo mais de 2 milhões de veículos circulando com o novo modelo das placas veiculares.